Mas quem não sai, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, quero é samba Esse samba, tenista, maracatu É sambar de preto velho, samba de preto velho Mas quem não sai, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, quero é samba Esse samba, tenista, maracatu É sambar de preto velho, samba de preto velho Mas quem não sai, um samba como esse, tão legal Você não vai querer, chegue no final Mas quem não sai, sai da minha frente que eu quero passar Não sai, sai da minha frente que eu quero passar